E aí, doutor? Show de bola! Tá legal? Maravilhoso! Beleza! Vamos à colônia da casa agora para o camarheiro? Pelo amor de Deus, meu amigo! Não vem com essa colônia de casa não, que a última vez que eu botei isso... Pô, minha mulher me deu mais fogo! Me chingou de cabo a rabo! Falou, isso é cheiro de puteiro que eu sei! Você tava com maquinha de beira de estrada! Cheiro de puteiro não! Pelo amor de Deus! Ah, beleza! Tá tranquilo! Nada de colônia da casa! Tranquilidade! E o senhor, faz de colônia da casa para dar uma finalizada? Pode, coloca a vontade aí! Minha esposa não sabe como é cheiro de puteiro não!